Olha gente, aqui eu tô fazendo flau de coco, aqui eu passei o coco Aí agora eu vou coar Eu vou coar E vou Depois é passar novamente, colocar o leite Colocar A liga neutra e o açúcar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Aqui é o coco Passei, agora eu vou coar Tá aqui gente, eu coei Certo, aí vocês podem dizer Por que tá com espuma Mas quando eu passar Aqui eu botar o açúcar, botar o leite de pó Que no caso aqui eu fiz, eu fiz na água Aí quando eu colocar o leite de pó, a liga neutra O açúcar, aí eu vou deixar na geladeira Pra baixar aqui essa espuma E depois eu vou tá Tirando, vou deixar na geladeira Pra baixar, depois eu vou tá passando a colher E em seguida, eu vou estar em balança Eu vou mostrar pra vocês Porque não tem como eu deixar gravando todos os procedimentos assim Sem dar pausa Porque Aqui no arregulado que eu tinha quebrou Certo, é por isso que eu tô dando uma pausazinha Tá certo Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom Olha a gente aqui Aqui eu tô passando aqui no liquidificador Olha Coloquei açúcar Deixa eu ligar aqui, coloquei açúcar Coloquei leite, coloquei liga neutra Certo Aí gente, aqui eu já passei no liquidificador Aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar na geladeira Pra essa espuma baixar Certo E depois eu vou passar uma colherzinha de leve Pra tirar a parte de cima E depois eu vou estar embalando Pra vocês verem A embalagem dos malditos Só um minutinho Olha a gente, eu tirei aqui Coloquei na geladeira Aí aquelas espumas, né? Ficou assim em cima Aí eu tirei, olha Cês tão vendo a diferença? Agora eu vou embalar Colocar nos... As embalagens do Flau Que em outros lugares é conhecido como Dindinho, como geladinho Certo? E eu vou mostrar pra vocês aqui As embalagens Tá bom? Olha a gente como ficou Aqui já tá ele embalado, olha Esse daqui é Flau de Cu Já tá aqui embaladinho Agora eu vou colocar na geladeira Esse foi meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Se você ainda não é inscrito Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Que é muito importante E comentar também, certo? Meus amores Que Deus abençoe a todos vocês E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham entendido, certo?